Bora, moleque! Lembrando o pessoal que gosta de luta aí, dia 1º de junho, o nosso circuito regional vai estar ali no socialista. Façam suas inscrições antecipadas, 1º de junho, o próximo circuito regional vai estar ali no socialista. Pessoal, quem tiver aqui na arquibancada, quiser tomar uma água, tomar uma cerveja, um guaraná, é só chegar aqui no bar, aqui no fundo, enquanto o nosso amigo Rion. Lembrando, também passar aí, pessoal, de 10, do Rio de Janeiro, e quiser dar uma passada ali no Rio de Janeiro. Aí sair o professor James, dando dia 1º de junho, em emissões paulistas, circuito regional. Giro pra lá. Roda a cabeça pra dentro, roda a cabeça pra dentro, não deixa ele botar essa perna esquerda dele. Aê, boa! Tá no burro. Vai botar giro, Marcos. Estica, estica, estica ele, Valmir. Vai, volta. Continua o giro, continua o giro. Não deixa ele botar na 530. E roça essa perna aí de novo, Valmir Sai o quadril pra fora e põe as pernas na FIFA e roça aí Vai e volta, vai e volta! Não deixa ele voltar, vai e volta! Isso! Aí, 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 aí! Roda lá! Vai, vai, vai! Não tem nada aí, Valmir! Não tem nada aí, bora! Roda! Roda! DT de frente! Bora, três vezes! Bora, três vezes! Bora, três vezes! Bota, bota, bota! Isso! Boa, boa! Boa! Aí!